Música Estamos destruindo o planeta e não estamos a perceber Porque eu não quero destruir e sim ver as flores crescer Quero ver a floresta crescer e assim poder perceber Que é muito mais bonito florescer do que perto da perder Já estou imaginando, todos respeitando, nosso mundo mudando e a biodiversidade multiplicando